Pense e sofra comigo. Você tem uma idosa em casa, ela tem epilepsia, cai, se machuca, quebra um fêmur. Você a leva para o Hospital Geral Municipal e lá ela começa a sofrer os efeitos do desaparelhamento da unidade. Mas aquele de quem tanto ou a que tanto critico, eu sempre digo aqui, é melhor que nós tenhamos aparelhamento material suficiente para os médicos trabalharem do que nós ficarmos aí gastando milhões. Todo governo gasta, né? Quebra o aparelho, não sei o quê, não sei o quê, botar uma condicionada, tal, 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 e o aparelhamento zero. Essa senhora quebrou o fêmur, esse osso principal aqui da nossa perna. O sujeito vai dizer, vinte dias. Quando ele me mandou, há dois dias atrás, isso quer dizer que nós já estamos há vinte e dois dias com esta senhora aguardando uma cirurgia. Já foi dito aos familiares que não tem como fazer no município de Codó. Por isso ela precisa ser transferida para uma unidade que realmente resolve Caxias ou São Luís. Ocorre, senhoras e senhores, que a realidade é bem mais dura. Amigo, eu estou com a tia no hospital HGM, já tem vinte dias que ela se encontra internada. Ela tem epilepsia e durante uma crise que ela teve, ela caiu aqui em casa, quebrou o fêmur. Então, já está durante vinte dias no hospital e o pessoal não dá uma força para tirar ela logo para operar fora, porque a gente não tem condição, né? Se tivesse condição, a gente mandava fazer um particular, já tinha feito. Mas como a gente não tem, a gente é uma família humilde. Então, a gente está pedindo uma força aí para o senhor, para o que o senhor pode fazer pela gente para estar retirando ela para algum lugar, quando eles falaram que ia tirar ou para Caxias ou para São Luís. Então, até agora, não me deram retorno de nada. Ela está lá só sofrendo por esse tempo todo, com o fêmur quebrado. E eu queria saber quais eram as possibilidades. O senhor poderia dar uma forcinha para a gente? Palavras do familiar. Imagina você, uma cidadã que não pode ir ao banheiro, não pode se mexer, a dor é frequente. Você sabe o quanto dói um osso quebrado. E nenhuma solução é dada a essa pessoa. Eu gostaria de apelar para o coração do prefeito, doutor Zé Francisco. Doutor, vá lá, visite essa mulher e veja o tamanho da dor dela todos os dias, todas as noites. Ainda que haja uma medicação, mas medicação passa o efeito, a dor volta. É um osso quebrado. É um osso quebrado. Você precisa, você não me perdoe, vossa excelência, o senhor precisa ir ao HGM e saber como resolver essa situação. O homem falou 20 dias, dois dias atrás, são 22 dias hoje de sofrimento, de dor, toda noite, todo dia, toda tarde, toda manhã, em cima dessa cidadã, dona Lucimar. Todo dia, toda hora, dor. E ninguém dá um resultado. Ninguém diz, Caxias abriu uma vaga, São Luís abriu uma vaga. Atenção, prefeito, vá lá. Mas vocês também, outros vereadores, 19 vereadores, deputados que foram votados aqui, quem tiver voto no Cotó. Salva mais essa senhora aí. Se não é possível que haja qualquer outro problema. Você sabe que quanto mais você demora dentro de um hospital, mais coisas vão aparecendo. Você está ali sob risco de outras coisas aparecerem. Não é só no HGM não, é em qualquer lugar. Quanto maior a tua internação, maior o terrestre desenvolver outras enfermidades, outras comorbidades. Todo menino que estudou saúde sabe disso. É preciso salvar, é preciso ter humanidade, é preciso ter coração com os codoenses. Dona Lucimar não pode ficar aí jogada dentro de uma cama do HGM com a perna quebrada, gente. A perna está quebrada. Quebrada, cara. Bora arranjar uma vaga para essa mulher?